Há tantas coisas Eu gosto de andar sempre de saia e blusa Mesmo que digam que já não se usa E de correr pelos campos em flor Na primavera tão cheia de cor É tão simples ser feliz, pois seja no que for São pequenas coisas que fazem da vida um hino de paz Amor Gosto de tudo o que é simplicidade E de quem fala com sinceridade Gosto da vida sem complicações E de aprender sempre novas canções Gosto das gotas de chuva no rosto E de ter férias quando vem agosto E nas miúdas eu gosto de ver Um laço azul seu cabelo prender Gosto das flores que nascem no monte Gosto do sol a nascer no horizonte Gosto de ouvir as crianças cantar E andar com elas ao colo a brincar É tão simples ser feliz, pois seja no que for São pequenas coisas que fazem da vida um hino de paz E amor